Nossa! Vai! Estou chocando! Ai, ai, ai! Estou chocando! Oi, vai! Eu preciso sair daqui! Isso! Estou saindo! Oi, vai, vai! Oi, é difícil! Mas eu vou conseguir! Vai, vai! Conseguindo! Isso! Vai! Aê! Consegui! Nossa! Mas onde eu estou? Que lugar é esse? Não acredito que meus pais não esperaram eu chocar e já saíram! Papai! Mamãe! Onde vocês estão? Cadê vocês? Já choquei! Olha eu aqui! Papai! Mamãe! Essa brincadeira de mau gosto não vale! Cadê vocês? Oxe! Eu nasci sozinho sem pai e sem mãe! Sou órfã! De pai e mãe! Meu Deus! Que triste! Pra onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Sou um bebezinho em dominos! Mas eu não sei nem pra onde ir! Não sei nem que lugar é esse! Como é triste! Como é ruim a gente nascer sem pai e sem mãe! Meu Deus! E agora? Não tem nenhum bicho aqui por perto! Nossa! Tá começando a chover! Alguém que possa me ajudar por aqui! Não! Eu acho que eu vou caminhando pra ver até onde eu vou chegar! Só que eu preciso... Com muito... Eita! Tem alguns bichos ali na frente! Será que aqueles bichos vão me fazer algum mal? Será que eles vão me atacar? Não sei! Não sei! Eu poderia pedir informação! Perguntar se eles viram meus pais! Porque eu estou sozinha! Será que se eu perguntar eles vão me atacar? Não sei! Tô com medo! Eu não sei nem me defender! E se eles me atacarem eu vou morrer na hora! Vou virar o lanchinho deles! Eu não sei o que... Eita! Olha o tamanho desse bicho aqui! Cara! Maior do que eu! Não! Não! Nossa! Minha barriga está roncando! Que fome! Ai! Pra onde eu vou? Estou com medo! E agora? Olha! Um bichinho aqui! Oi, bichinho! Será que eu poderia atacar ele? E pra eu comer? Tamo aqui, bichinho! Nossa! Retado! O bicho foi voar longe! Aquela morte dele foi ferro! Enfim, estou com fome! Nossa! Quanto bicho ali! Meu Deus! Nossa! Já passou muito tempo! E agora? Já cheguei na fase da adolescência! Na verdade, da pré-adolescência! Agora sim, eu posso tentar encontrar uma parceira pra me fazer companhia! Pois esse tempo todo sozinha... Pra eu não ficar sozinha! Sim! Eu preciso muito! Pois esse tempo todo sozinha foi ruim! Mas agora sim! Estou bem maior! Posso me defender! Apesar de eu não saber caçar! Mas vamos continuar essa jornada! Pois eu preciso vencer! Na minha vida! Eu tenho garra! Sou muito forte! E eu sei que tudo que eu quero eu consigo! Hummm... Olha! Tem um Teresinosauro! Bem ali! Hahaha! Agora eu vou encher minha barriga! Tem dias que eu não como! Um Teresino já vai dar pra... Pra tapar o buraquinho do dente! Olha! Onde tem um Indominus! Querem não pegar o Teresino! Nossa! Eu vou avisar! Teresino! Teresino, corra! Corra! Obrigado! Corre! 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 Eita! Eita! Ah, seu maldito! Ou maldita, na verdade! Por que você fez aquilo? Por que você falou? Avisou ele? Ele ia ser a minha presa! Seu inútil! Eita! Eita! Agora eu vou virar um lanchinho mesmo! Me desculpe! Mas! Ai! Eu tive que... Defender! Eu tive que falar a ela! Pra ela! Correr! Você queria comê-la! Ali seria a minha... O meu almoço, velho! Eu não tinha comido nada! Por que você fez isso? Agora você está me devendo um teresinosauro morto! Você terá que matar durante 24 horas! Se você não trazer um teresino pra mim durante 24 horas, o meu lanchinho da manhã vai ser você! Mas eu não sei caçar, seu indôminos! E outra! Você é da mesma espécie que eu! Você não pode me caçar assim! E eu sou só uma bebezinha, na verdade! Estou na pré-adolescência! Nem sei caçar nada! Malmente caço algo pra eu comer! Eu não posso fazer isso! Não tem como! Imagine! Eu caçar um teresino! Não, seu indôminos! Eu não posso! Se vire! Eu quero teresino morto amanhã, ao meio-dia! Estarei lhe esperando no pé da montanha de gelo! Logo ali, na esquerda! E outra! Se você não levar esse teresino até mim, eu vou atrás de você! E vou lhe matar! Você sabe que eu vou lhe encontrar! Eu conheço todas as criaturas aqui! E todas as criaturas me obedecem! Se você não trazer, eu vou até você! Nossa! Estou frita! E agora como é que eu vou caçar um teresino? Mas... Ok! Ok! Eu levarei, seu indôminos do mal! Nossa! Eu preciso caçar um... Um teresino! Nossa! Agora como é que eu vou fazer isso? Malmente eu sei caçar comida pra mim! E agora? Se eu não levar até amanhã, meio-dia! Eu estou frita! Eu vou morrer! Não! Ai que frio! Aqui está muito frio! E agora? Onde é que eu vou achar um teresino? Ai meu Deus! Olha que bichos são aqueles! Que bichos são esses aqui? Nossa! Oxi! Que bicho estranho! Acho que ali é a mãe dele! Oxi! Nossa! Cara! E agora? Aqui está cheio de bichos! Eu estou com fome! Ai não! Mas eu preciso cumprir uma missão! Estou muito preocupada! Não tem ninguém pra me ajudar a caçar um teresino! E agora? Eu sou uma... Eu sou uma indôminos... Quase na adolescência ainda! Não sei nem caçar direito! Nasci sem pai, sem mãe! Ninguém me ensinou a fazer nada! E agora? E agora eu tenho que pedir ajuda! Vou ver se alguém me ajuda senão eu vou morrer! Vão tirar minha vida! Vou procurar um teresino e vou criar coragem pra poder caçar! Ou então vou ter que arrumar alguém pra me ajudar! Mas quem? Estou com fome! Vou aproveitar esses bichinhos pequenos porque é grande e eu não vou conseguir! Toma! Ai! Eita! Eita! Consegui uma bocada só! Eita! Onde tem mais bichos desses? Eu preciso! Estou cercado de bichos enormes! E aqui está nevando bastante! Estou com muito frio! Nossa! Estou em uma missão quase impossível! E agora? Eu preciso caçar esse teresino urgentemente! Senão o indôminos vai vir atrás de mim e vai tirar minha vida! Aí sim eu vou estar frita mesmo! Meu Deus! E agora? Onde vou encontrar? Meu Deus do céu! Não dá nem tempo eu chegar na fase adulta pra poder caçar e levar! Ele me deu um tempo de 24 horas só! E agora? Será que eu vou conseguir? Nossa! Onde? Que bicho estranho! Nossa! Que bicho será esse? Caraca, velho! Eita! Toma aqui, ó! Toma essa bicha estranho! Eita! Que bicho é esse? Ai meu Deus do céu! Estou congelando aqui no gelo! Em vez de eu estar caçando o teresino, eu estou aqui! Ai! Mas estou com fome! Eita! Ai! Que susto! Socorro! Ai! O bicho está me enxergando o veneno! Sai daqui! Nossa! Meu Deus do céu! Ai! Ai! Estou congelando! Eu preciso sair daqui! Na verdade eu preciso caçar esse teresino logo! Corre! Corre! Vai! 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 Ai meu Deus! Estou congelando! Que frio! Que frio! Meu Deus! Socorro! Eu vou morrer congelada! E agora? Ai! Toma aqui, ó! Seu bicho! Toma aqui, ó! Ai meu Deus! Eu preciso sair daqui! Ai! Eu vou pra lá! Pra onde? Onde é mais quente? Ai meu Deus! Vai! Vai! E agora? Eu preciso caçar esse teresino! Agora onde? Eu acho que por aqui eu devo achar! Ai meu Deus! E agora? Então galerinha! O que vocês acham que vai acontecer com o bebê Indominus? Será que ele vai conseguir cumprir essa missão? E levar o teresino morto para o Indominus? Hum! Não sei não galera! Então eu só dependi de vocês! Se vocês gostaram dessa série e querem que eu traga a parte 2! Eu vou pedir por favor para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho das notificações e baterem a meta aí de 450 likes para eu trazer aqui a parte 2 para vocês que está muito legal! Então esse vídeo vai ficando por aqui galerinha! Espero que vocês tenham gostado! Até as próximas! E beijos! E beijos! E beijos! E beijos! E beijos!